e aí pessoal beleza hoje vamos aqui né jogar um jogo que eu instalei na play story sim o negócio aqui né pra fazer antes de cristo provavelmente e aqui teremos que desbloquear animais e seres humanos aqui nesse jogo então é da vontade de jogar esse jogo eu vou provavelmente daqui a pouco jogar né quando o celular descarregar qualquer jogo qualquer jogo é qualquer jogo qualquer jogo que eu jogar provavelmente olha só para essa idade da pedra ver caraca mano esse jogo é perfeito pra mim cara gostei demais desse jogo viu e nem sei se os humanos tinham barco não tem não sei se os humanos tinham barco e na pré-história né há milhões de anos atrás provavelmente e bem aqui é uma pré-história e aonde que você terá que construir um na pré-história e até de cristo ou seja viver antes de cristo provavelmente provavelmente e bem aqui em cima provavelmente deve ser algo para atingir o a evolução né eu acho pode ser né pode ser sei lá e bem o jogo não é pago na play story e sim de graça você pode instalar ele é boa instalar suavemente e etc bem o jogo lembrando que o jogo o jogo é de evolução tá não é de roblox não não é da roblox é da play story provavelmente e bem aqui é uma evolução você terá que invocar os humanos e os animais na pré-história que eles vivam antes de cristo provavelmente e bem tem até cavalo pra aí cavalo primitivo caraca mano só não sabia que existia cavalo primitivo então isso quer dizer que eles existiam antes do ancestral de hoje dos cavalos mano será será que o ancestral do cavalo será o coaga ai não sei né não sei coaga é um animal extinto pelo homem certo infelizmente o ser humano é uma praga será que o ancestral do cavalo será o coaga mano quero bem ver hahaha aqui há uns animais só que estão bloqueados e que precisam a alguns lugares para poder sobreviver né porque aqui nessa ilha meu filho nessa ilha não dá não pois é nessa ilha não dá para você sobreviver quer dizer os animais não dá para sobreviver pois não tem muita alimentação nem sequer as minhocas né para os pássaros e algumas comidas para os mamutes sinceramente sinceramente ah sim os mamutes surgiram da terra antes de ser criada ah sim agora saquei hum 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 entendi ah sim eles surgiram eles surgiram antes mesmo da terra ser criada perfeitamente ah entendi como que o mamute surgiu entendi esse jogo explica muito como foi a evolução da terra e a evolução dos humanos e dos animais animais primitivos e seres humanos primitivos mas opa já volto voltei é teve lá uma avança né provavelmente mas tudo bem pelo menos já voltei né pelo menos e bem o jogo a seguir é livre para todos os públicos eu acho vou ver na play story provavelmente vamos lá ver na play story né quando quando terminar que eu vou lá na play story provavelmente ai o jogo é tão bom né que dá até vontade de de jogar esse inteiro ha é legal né mano legal legal incrível o tigre de tessabre será esse? a evolução do tigre até o ancestral de hoje ah não sabia nossa que incrível e pedra né quer dizer pedra ah então quer dizer que as pedras tiveram evolução também interessante cara que interessante esse jogo mano esse jogo ensina como era pra história e como era a evolução do planeta terra eu acho bem esse jogo é tão bom cara merece muitas avaliações sinceramente mano tô gostando disso já velho amei demais cara eu amei amei demais esse jogo tá mano amei demais mas enfim pessoal deixa o like e se inscreva tchau pessoal até a próxima tchau 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 tchau